A torcida tricolor fez a parte dela, compareceu ao estádio Jonas Duarte neste domingo para dar aquele apoio moral para o Anápolis. Mas o começo de jogo foi melhor para os visitantes. Logo no primeiro minuto de jogo, Matheus Lagoa acha o caminho do gol, mas o goleiro Deimison consegue ficar com a bola. Em outro lance, jogada trabalhada pela direita, Léo Ceará recebe na área, chuta cruzado e abre o placar para os paranaenses. 1 a 0. Aos 26 minutos de jogo, o juiz marca falta para o Anápolis. Bola levantada na área, Luizinho tenta uma bicicleta, mas erra a finalização. Susto para o torcedor do galo. Finalização na marca do pênalti e o Ellerson faz grande defesa para evitar o segundo gol do Maringá. Lançamento para Gonzalo na área, atacante vai ao chão, torcida e jogadores pedem pênalti, mas a arbitragem diz que lance foi na bola. Contra-ataque rápido do Anápolis, Matheus Lagoa avança com a bola e toca para Ariel na área, de frente para o gol. Mas goleiro Deimison faz grande defesa. Falta frontal para o Maringá. Negueba cobra direto no gol e goleiro do Anápolis voa na gaveta para fazer ótima defesa e expalmar para escanteio. Fim do primeiro tempo no Jonas Duarte. 1 a 0 para Maringá. Bora para o segundo tempo. Maranhão escapa de falta na direita, avança e chuta cruzado, para mais uma boa defesa de Wellerson. Após duas tentativas de finalização, bola sobra com Cardoso dentro da área, que chuta para o fundo das redes de Deimison. É o empate do time goiano. Cruzamento da direita de Matheus Guilherme na segunda trave. Desvio de cabeça para o chão e o Wellerson expalma para escanteio em mais uma grande defesa. Fim de jogo no Jonas Duarte. Placar final. 1 a 1. Aqui, ó. Aqui é galho da comarca. Tradição. Campeão de 65. E o galho é vitorioso. Tô dentro. Série C. Aqui é galho da comarca. Aqui é galho forte e vingador. Xô, 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 Maringá. Tô dentro. Aqui é galho da comarca. Ha, ha. E aí, Ja. Aqui é galho da comarca. Obrigado.